se incomoda em ostentar e também frequenta baladas até quando o Brasil empata com o Uruguai e você é suspenso pelo segundo cartão amarelo. Eu queria te perguntar, fazendo esse histórico, qual é o seu comprometimento com a seleção brasileira? O seu comprometimento com a seleção brasileira, o que você tem, por favor? Olha, eu acho que você tem que começar a ver as coisas que eu faço dentro de campo. As coisas particulares, a partir do momento que eu estou fora, independente de qualquer coisa, a coisa é particular, as coisas são minhas. Estou falando com vocês, tem como olhar para mim, por gentileza? Ah, obrigado. Você me pergunta, vamos olhar um no olho, para ter um clima de amigo, sem ficar bravo, sem ficar chateado, tá? Independente de qualquer coisa, você tem que me cobrar dentro de campo, como você falou dos cartões, isso você não tem problema nenhum em cobrar. Agora, eu tenho a minha vida particular, sou um cara de 24 anos, querendo que saia novo, tenho as minhas conquistas, tenho as minhas coisas, e eu sou muito tranquilo quanto a isso. Pode me criticar, tenho os meus erros também, eu não sou nenhum cara perfeito. Mas eu também gosto de sair, gosto de me divertir com os meus amigos, eu tenho família, eu tenho amigos também, então por que eu não posso sair, por que eu não posso ir para a balada? Acho que não tem um porquê. Eu posso sim, eu vou, independente de qualquer coisa, se eu tenho consciência do meu dever no dia seguinte, eu vou estar indo, isso eu não vejo problema nenhum, isso é minha vida particular. Agora dentro de campo não, a partir do momento que eu estou dentro de campo, eu sempre me entrego, tento sempre fazer o meu melhor, o meu máximo. Acabo errando sim, como errei já muitas vezes, e ainda vou errar. Isso é normal para um ser humano. Não é porque eu tenho 24 anos, sou um dos experientes aqui, é que eu sou perfeito.